No Terminal Luiz Garcia, um dos locais de maior fluxo de passageiros do transporte intermunicipal do estado, o aumento de 10% na tarifa, que começou a vigorar na última terça-feira, surpreendeu muitos usuários. Dona de casa e com esposo desempregado, Vitória, que mora em Itabaiana, costuma vir aos finais de semana para a capital, uma rotina que com o aumento deve mudar. É horrível, principalmente para quem é donada de casa, que só recebe auxílio ou então bolsa a família, o marido desempregado, três filhos nas costas, querendo ou não, querendo ou não, tem que vir para a Caju para resolver uma coisa, resolver outra, então a gente vai ter que estar mais trancado do que o normal. O novo valor das passagens preocupa ainda mais quem mora no interior e precisa usar o transporte intermunicipal para trabalhar, como o vendedor ambulante Renato. O cara já ganha aqui um pouco, né, velho, aí 50, 60 que já sobe já, que tem o aumento da gasolina, já é, está entendendo, já tira do nosso bolso, já é um leite que a gente tem que dar para a nossa criança, não é isso mesmo? Tem que trabalhar para poder, está entendendo, está gastando com passagem, só indo e voltando e o lucro vai ficar não. Então a gente tem que ter um batimento aí nessa gasolina, nas passagens, entendeu? Porque eu viajo todos os dias, sou vendedor ambulante. Moradora do município de Lagarto, a balconista Nívia diz não saber mais o que fazer para incluir no orçamento mais um aumento. Fica dificuldade, né, para a gente que é trabalhador, né, há dificuldade. As nossas necessidades de ter que vir à cidade, né, ter que vir e sair do interior de Lagarto para vir para a capital, para alguma necessidade aí dificulta, né. De acordo com o diretor de transportes do DER, Everton Menezes, o aumento foi aprovado, tendo em vista o setor ter passado dois anos sem reajustar o valor da tarifa. Diante do cenário atual, o transporte intermunticipal de passageiros encontra-se dois anos sem aumento da sua passagem. Hoje as perdas passam de 40%, principalmente em combustíveis, pneus e peças. O Conselho Estadual de Transporte, sensível ao aumento para todos, regulou apenas o INPC em 10,06% no aumento da passagem. Neila, que trabalha para uma das cooperativas que atuam no transporte intermunicipal, reconhece que o aumento cria dificuldades aos usuários, mas defende o reajuste diante das perdas acumuladas pelas empresas ao longo dos últimos dois anos. Eu sei que é difícil para o passageiro, não vai ser fácil para o passageiro hoje, mas para a gente é um aumento que estamos necessitando, porque tudo acontece. Eu pago imposto de tudo aqui, de um combustível, o combustível aumenta cada vez mais. Aumentou a passagem agora, não aumentou? Eu não sei que dia o combustível vai aumentar de novo, porque aumentou essa semana. Cada vez mais está muito difícil para se lidar com as coisas. Por isso eu agradeço a compreensão dos passageiros, a compreensão de todos.